De Fante, Noel doidão, feliz 2024. Aqui é o Sonic, aqui ó, de Madureira, junto com o Homem-Aranha, tá vendo? O bicho vai ser muito da larga, muito maneiro. E já começa com o Sonic de Madureira, aí fudeu. Ó, família, tamo aqui no Parque Madureira, vocês sabem como é que é, né? Minhas amigas da limpeza aqui, tudo bem? Tudo bom, meninas? Tô fazendo uma matériazinha de final de ano pra alegrar o pessoal em casa. Como é que vocês estão aqui, fofocando ou não? Não, nós estamos comentando da festa de ontem, fofocando. Ah, acertei que eu vi vocês de dia, risadinha, risadinha. Fofocando, fofocando da festa de ontem. Mas é, coisa boa que aconteceu? É, tá boa, comentando os comentários bons, ruins nós não lembramos não. Ah, mas é longe, mandaram bem demais. Imagina fechar o ano lembrando de bad vibes. Coisas ruins a gente deixa pra passar. E aí pode contar uma fofoquinha pra gente, assim? Você já, você, quando é pra beber, você bebe pra ficar bom, pra beber... Pra ficar torto. Então, foi eu ontem, meu caso ontem. Eu ainda tô torta. É mesmo? Dei de cá, disse eu a Carla Pérez, tô com as pernas todas arrebentadas. Velho, com as pernas doendo. Fazendo musculação? Não, tô sim. Agachamento? Vamos fazer um pouquinho então, vamos ver se tu pega. É aqui, tá... Ontem eu aguentei, tava chapada. Eu vou mandar uma mensagem aí. O quanto tem que entrar, uma chapada? Hoje estou com o cara mais engraçado da cena. Ele zoa todo mundo, irmão. Ó, se tu encontrar com ele, você vai sorrir. Segue esse cara, mano. Curte o cara, que o cara é brabo. Maneiro, curti, moleque. Valeu. Fez o javá, mano. Tá, depois tu dá os senzão pra ele aqui. Olha o que aconteceu aqui. Calma aí. Calma a ventaninha da... Aí, vou dar um mijão aqui rapidinho, hein? Já. Caralho. Ih, caralho. Closições milionárias, tá? Ih. Tô no making off do Poesia Acústica. Do nada. Olha aí. Vamos lá, Daniela. Arriba, porra. O diretor tá aqui. O diretor tá aqui, Uriel. Qual é, moleque? É que tá, cara. Deixa eu te falar. Pô, vai tomar no cu do nada. Posso pegar aí e começar a dirigir? Como que ele quer nada? Duvido. Alegrar essa galera? Vamos embora. Tão muito mortos. Tieta, tieta, tieta. Vamos embora, caralho. Sorriso no rosto, porra. Filha da puta. Vamos embora. Que ele botou o sapatinho dele lá na coisa que ele quer o presentinho dele, entendeu? Ah, e tu botou o teu sapatinho lá? É mesmo, Nuduro? Caralho. Nuduro me pega, mano. Vai tomar no carinha dele. O cara ficou tristão, mano. Mas e aí? Mas tu tá rindo dele, garota, porque ainda não chegou? É, ele tá ansioso. Eu falei, espera que vai chegar. Então fala que o Papai Noel tá contigo aqui. Então fala com o Papai Noel agora. Exato. Tá vendo como é que Deus é bom? Exato. Me mandou aqui. Viu? Aí. Fala agora que eu também com o Papai Noel. O que que tu quer no teu sapatinho lá? Com toda a seriedade. Fala aí. Uma bicicleta. Uma bicicleta? Não, eu não tenho. Um macho e tudo. Caralho. O Darwin Nunes é pica. Pô, o Coroa tá se casquetando de rir, cara. E qual bicicleta você quer? Fala aí. E qual bicicleta você quer? Dá calói ainda. Dá calói. Dá calói? Tá mais cara, ó. Puta, aí tu não me... Pô, mano. Como foi, cara? Pô, a mulher tá rindo. Tá me pegando essa risada, cara. Pô. Ajudou, né? Ai, meu. A máscara. Vou te falar. Aí, fala aí, galera. Qual é o tamanho da meia que tu botou lá? Não, ele botou o sapato dele. Botou teu sapatinho de... Sapato social? Como é que é o sapato? Eu preciso entender isso. É um tênis dele. Botou um tênis verde com azul. Ah, tá. Ele botou lá na coisa... Mas ali não vai caber a bicicleta, entendeu? Começa por aí. Ele botou assim e falou assim... Papai, não é o cara... Eu vou fazer o pedido pra Estrela... Que ela vai me abençoar com... Amém. Com a bicicletinha minha. Amém, amém. Caralho, o maluco... O maluco falou... Adidas 4 listras. Mas não é Adidas não, cara. É Sports. Sports 4 listras. Aquela ali, tia Petance. Amarelinha. O homem ficou bem bonito. Bem bonito. Tu sabe de quem é aquela ali? Hã? Sabe de quem é aquela ali? Não sei não. Ó, de repente é o caso de ó... Que doente, cara. Passa aí, Elza. O que é que tu acha? Não, é ruim. Na soma de Deus. Mostra aqui o... Mostra aqui a máscara de Clóvis. Isso aqui só tem no Rio de Janeiro. Isso aqui é importante mostrar. Não, mostra aberto, cara. Mostra aberto, irmão. Rala, rala, rala. Isso. Faz um zoom out aí pro pessoal. Isso aqui é uma máscara clássica... Do bate-bola... Pô, isso aí eu tinha medo do caralho, filho. Rio de Janeiro. Vamos perguntar pro meu amigo ali o que é bate-bola, pra vocês entenderem. Pô, cara, negócio de bate-bola... Eu quase não ligo pra negócio de fantasia. Eu não sei nem o que falar. Ué, tu me quebrou. Entre lá curado e toda fantasia... Serocione... E o Amerigo não ganhava um dó, né? O quê? Tava muito indecente. Filma aqui, filma aqui. Proibido entrar no lago. Caralho. Risco de choque elétrico. Vamos nadar no lago então, né? Para, para. Não faz isso. Não é isso? O pessoal não... Tu não tem peito, não? Tá um peidão, né? Tá um peidão, né? Vamos lá, vamos lá. Caralho. Aqui tem de tudo. Estamos aqui no piquenique. Inclusive piquenique clássico com a... Ah, é? Tualhinha de piquenique americano, né? Porra, a bisnaguinha dessa aí, bisnaguito. Isso mesmo, isso mesmo. Bem daquele estilo americano. Pastinha de atum. Pastinha, salgadinho, pãozinho, tudo. Saladinha de fruta. Saladinha de fruta. Saladinha de fruta. E o papinho, quero saber? Não, eu quero ver. Daqui a pouco eu quero comer um... Um pãozinho, um salgadinho. Fica à vontade. Tô muito feliz, eu tô muito feliz. É Natal. Eu sou o Papai Noel e eu que ganho presente. Pois é, pra você ver. Nessa hora eu já tô com fome já, valeu? Já tem tempo, inclusive. Madureira é assim. Ah, bonitinha. E vem cá, o papinho que tava rolando aqui enquanto tava rolando esse piquenique, por exemplo. Ah, um papinho de amigas. Pofoca. Solta um aí na roda, tipo... Tipo, como é que é a família. Como é que tá? Como é que tá a família, os filhos, essa conversa. Não tem nenhuma coisa bombástica aí que aconteceu, não? Não, não tem nada. Nada. É, porque a gente quer... Ah, só paz e amor? Só paz. Porque assim, eu amo paz e amor. Duvido. Duvido. Paz e amor o quê, cara? Pô. Amor. Sim. Mas quem tá do outro lado da lente quer entretenimento. Tá fofo. Entretenimento é o quê? Aqui é comida. Aqui é comida. Mas o entretenimento de verdade, meu, que prende a atenção do brasileiro é o quê? Traição. Isso. Só que não tem. Luxúria. Também não tem. A nossa luxúria é isso aqui, a fartura. Gula. Isso é gula. É isso? É um pecado capital também. É, mas... Então arrumamos um problema aqui, né? Aqui tá arrumou um problema, porque aqui tá todo mundo na paz. Ninguém vai ser atingido. Não. Não é que... Caralho, eu não acredito. Vira só que ele chega ali no bagulho, começa a gravar e foda-se, moleque. Não, não. Não, nem eu também não vou trazer problema nenhum, não. Tô brincando. Eu também sou da alegria. No três, alegria? Nós quatro? Gritando? Alegria? Vamos lá. Um, dois, três e... Alegria! Aqui tá, colega? Desculpa, viu? Você abusar. Não tem nada. Tem a faquinha aqui. Cadê a faquinha? Cadê a faquinha? Eu já ia abrindo aqui, ó. Eu vou no roots. Eu vou aqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Abriu, já abriu. É selva, meninas. É selva, tu que ia falar. Aí você coloca aí sempre o palco. Eu vou botar isso aqui, peraí. Faixinha de... É gostoso. Nossa. Faixinha de... Hum, bom, hein? Gorgonzola aqui, não? Não, não, não. Pode comer que tá muito gostoso. Ai, tô sentindo um negócio. Calma. Cês me envenenaram. Calma. Segura. Segura. Dá um papo aí pra essa molecada a respeito de apertar do telhado, assim. Fazer o quê? Apertar? No telhado? Não, não. Ou transar no telhado? Não entendi, pô. Tu falou apertar e fez... O cara dançou lá atrás. O cara dançou lá atrás. O cara dançou lá atrás. Eu quero saber o seguinte. Natal. Natal. O cara dançou lá atrás. Natal e família, aquela coisa toda. Peru, Chester, né? Ah. É, comidinha, geladinha no dia seguinte. Normal, normal. Não tem jeito. É esse clima, né? Doidão de manhã tem que comer tudo que vem pela frente, né, crio? Não tem jeito. Porra. Natal do pai sem família ou vai ser estourando fogo de perturbar no juízo dos outros? Até três horas da manhã. Depois das três nós metemos o pé pra pista. Aí sim. Caralho, ano novo. Já sabe? Caralho, pra caralho. Oi, eu que sou teu. Eu vou lá pra Sepetiba. Sepetiba? Tomar banho naquela água suja. Tem jeito. Sabe que lá é só lama, né? Não sei que porra que aconteceu lá que a praia virou lama. Não sei como, pai. É ser evitiva, com a Bacabana tá fazendo muito roubo, tá ligado? É verdade. Com a Bacabana eu vou ser assaltado. Mas leve pra ser evitiva. Não vou tomar banho de praia, mas também não vou voltar sem nada pra casa. Aí, ó. Tem jeito. Valeu, bom na sala. Sabe tudo? Conta pra mim. Então, eu tô chateada com você porque você ignorou o meu filho. O meu filho vai falar com você. Ignorei você? Ela chorou. Vem que vamos resolver isso. Tudo bem? Teu nome? Joyce. Joyce. Em que momento que eu te ignorei ali? Eu tava lá. Você tava ali naquele palco da Portela. Eu falei, Defante. Dei um grito. Minha amiga filmou. Passa uma vergonha. O moleque continua lá atrás, moleque. Eu quebrei a minha timidez. E você deixou falando sozinha. Nossa. Eu me escondi atrás do baralho. Pô, a mãe caiu na gargalhada, moleque. Ô, Defante. Minha dignidade foi embora. O resto é dignidade. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui comigo. Tadinha. Tadinha, cara. Caralho, pô morrendo. Ó, eu te agradeço muito por você ter quebrado a tua vergonha. Provavelmente eu não ouvi. Então eu deixei no barco. Seu pai é surdo? É, surdo. De um ouvido só? É, mas... É porque eu era baterista. Ah, meu pai era baixista. Aí, tá vendo? Músico fica a porcentagem meio... É, meio maluco. Meio coisada. Mas independente disso, agora que você tem toda a atenção do mundo. Tô aqui de Noel... O que você vai querer de presente? Posso falar ou a Receita Federal vai vir me caçar? Ih! Gente, essa garota aqui... Vou te contar, hein? Gente! Ela perguntou assim... Cara, assim, de coisas materiais, não precisa. Mas uma data que me deixaria muito feliz seria o 11 de setembro de novo em Brasília. Eu ficaria bem feliz. Ih, caralho. Calma aí. Voltar pra... Tu tá entendendo isso? Que isso, cara, garota? Caralho, que isso, garota? A coisinha que tu criou? Eu sou mãe, né? Vamos lá, vou tentar entender. O teu som... A coisa que tu criou. O meu sonho é a gente voltar em 11 de setembro em Brasília. Não, faz. Fazer um 11 de setembro em Brasília. Fazer um 11 de setembro em Brasília? É. Pegar um avião, estourar naqueles prédios todos lá e resolver... É, o povo entraria no avião, não tem problema. Que isso, garota? Que isso, caralho? Vamos pro caralho, então? Vamos eu e você e todo mundo? Claro que não. Só ela. Eu não. Que isso, cara? Eu quero viver... Agora tá, filha, não é muito certa não, hein? Eu tô sabendo disso. Eu achei que essa garota ia pedir uma bicicleta. Ela tá me pedindo pra estourar os prédios... Então volta eu pedir. Papo reto, é melhor a senhora pedir mesmo. Ela tá pedindo um bagulho um pouco mais complicado, né? Ela tá pedindo mais... Vai lá! Ela pede, ela é menor. É, você pode. Vai, vai, pede. O que você quer? Papai Noel tá aqui, já tem um tempão. Ah, material de desenho. Coisa aquarela, essas coisas assim. Ai, que gracinha. Ela é desenhida. A irmã só quer meter um avião no meio do Palácio do Planalto e a outra só quer um desenho. Você vê como é que são as coisas, né, galera? Porra, como é que é diferente? Mesmo a criação é diferente, né? Vai fazer a focinha. É, isso dá. Papai Noel vai dar, não. Amém. Então, aqui se todo mundo for dar tudo o que estão pedindo. Esse dá. É, esse dá. Mas o meu presente você pode dar. Agora não. É porque eu quero que a minha audiência fique presa com isso. Até o final desse programa você vai saber o que a minha amiga quer. Vai. O quê? Reboladinha. Uma aqui lá atrás ainda, ó. Como é, não é isso? Tô aqui com ele. Caralho, o nome do Bene. Luiz Henrique. Douglas Vinícius. E Ana Clara. E Ana Clara. Ó, família passeando aqui, pertinho do Natal. O Papai Noel chegou aqui agora. Cheguei de helicóptero ali, me largaram ali. Não sei disso. Tu tá debochando? Não. Ela te conhece. Ela te conhece. Ela te conhece. Ela te segue. Então conta pra mim. Pé dois oito de trinta lá. Hum? Essa porra não vai lá, hein? Porra. Porra, tem tudo a ver Papai Noel contigo, cara. Tu gostou mesmo? Papo reto. Papo reto do Papai Noel do Rio. Aê. Aí, TV. Vai, vai, vai. Beijão na mão do Papai Noel, ó. Diogo Defante, cara. Eu quero ver você na política. Opa. Fechando com a Glaze Hoffman. Que isso? Filma aí. Caralho, que frase absurda. Quero ele fechando. Cara, tu, ó. Isso é interessante. Você ainda vai ser namorado da Glaze Hoffman. Que isso, mano? Tu vai namorar. Cravou aqui, cravou. Que isso, cara? Cravou aqui? Pra passar na RJTV da Globo. Caralho, meteu aquele do Cajuru, moleque. Vai namorar a Glaze Hoffman do PT. E vai virar... Ele rindo pra caralho. Amante da Janja. Que isso? Fala aí depois, beleza, cara? Caralho, moleque. As pessoas estão malucas, cara. Moça, você é um fã, cara. Feliz Natal aí. Foda-se. Vamos, vamos, vamos. Pô, aí... Pegou legal? Natal. É palentone ou chocotone? Palentone. Muito melhor. A fruta cristalizada. É. Joga manteiguinha ou não? Não, não. Tem valor, tem valor a manteiguinha. Leite ou café... Café, cafezinho pretinho. Cafezinho pretinho. Mole o pão... Com manteiga no café. Não, não. Olha aí, moleque. Pega. Tu mole o pãozinho com manteiga no café? Não, não, não. Molhoso. É bem nojento, né? É, não gosto. Quem faz isso é a Pig. Que nojo, mano. Pig bota... Ai, caralho. Dá até agonia. Ai, que nojo. Bota o pão com manteiga dentro do café, mano. Que aí o bagulho cai lá dentro. Aí o Pig fica catando com a colher aqui. Como é que... Aí o café fica com aquela poça de gordura em cima. Ai, que nojo, cara. Ô, ô, Ludmilla. Ludmilla, Ludmilla. Não vai sair da televisão não se minha mulher vai ver. Ih, tá o cachocotone. Porra, chocotone. Chocotone é café com leite ou cafezinho preto? Café preto. Arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Porra, do lado. Do lado? Caraca, é diferente. Vai lá. Voltamos à transmissão. Tamo aqui com ela, que vai falar o que ela quer. Então. Calma. Daqui a pouco, você vai saber. Rapaziada do skate, que é a minha galera, né? É a minha galera. Pô, claro. É a rapaziada que... Ai, mano, podia mandar uma mensagem pra uma pessoa muito especial, mano? Mano, fica à vontade, Leite. Eu quero que a minha ex volte pra mim. Opa! O que? Eu vou aqui de caminha e tu... Vascão, 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 vascão. Já é, vascão. Aí, mano. Eu tô ligado que eu errei pra caralho, tá ligado? Mas nem vem que tu errou também no bagulho. Pô, mas calma aí, viado. O que, o que? Tu tá tentando reconquistar a gata falando que ela fez merda? Vamos refazer essa porra? Bora. Vem só com o elogio pra ela. Vá pro reto, já é, já é. Aí, ó. Ô, Pamela. Aí, ó. Eu te amo pra caralho, entendeu? Tu é bonitona, maluco. Não consigo te esquecer, eu já acordo pensando em tu. Se tu não voltar pra mim... Calma aí, mano. Vamos refazer? Meu amigo, só pra tirar uma dúvida aqui. Meu amigo terminou com a mulher dele, certo? Certo. Porque fez... O Atlético de Madrid, Bolívia, gigante. Merda, segundo ele, ela também fez merda. E eu quero saber a tua opinião. Eles voltam, porque quando termina, normalmente, é porque era pra terminar mesmo. Sim. Tu acha que eles voltam? Acho que... Dependendo do que aconteceu. Ele falou que ela mordeu ele. Fortão. Mas esse não foi o motivo do término. Ah, então vamos pro motivo do término. Vamos lá. Minha audiência. Segura a audiência. Até o final desse vídeo, vocês vão saber o motivo desse término. O Diogo defende. Tá todo de Papai Noel aqui, ó. Gorrinho e tudo. Aí vai passar entregando presente pra todo mundo aqui do parque, né? Sim. Sim. Não, não, não. Calma aí. É pra vocês apelar o dia e ficar feliz, pô. Ah, tá. De novo, moleque. O Diogo defende tá aqui todo de Papai Noel. Vai passar entregando presente pra todo mundo aqui no parque, né? Sim. E eu vou dar o saco. Tá levando tudo pelo lado contrário, você. Tá porreto. Já foi, só vai. Pão com manteiga. Panetone ou chocotone? Ó, tá vendo por que a tua encomenda não chega? Ó o filha da puta. Ó o filha da puta. Caralho, o Marcelo do Fluminense, mané. O Marcelo do Fluminense, mané. Manchester City. Dá ou não dá? O que que cê acha? Ele dá. Não, não. Dá pra ganhar. Que isso, cara. Pô, para com isso. Ele tirou dele, tirou dele. Ele dá. Vai lá, vai lá, Marcelo. Rala, rala. Mete teu pé. Tem que entregar teu presente ainda, pô. Aquele vibradorzão que tu pediu lá. Adorei, adorei. É? Adorei, adorei. Um roxão bonito, cabeçudo. Vai me dar? Aceito. Esquece não. Show. Com certeza, pô. Com certeza, meu padre. Ele errou roxão bonito, cabeçudo. Caraca, alguém manda um cacetão pra ele roxo. Bota pra mim. Tá roxão, ô. Não é roxinho não, neném. Lixo do Parque Madureira aqui, ó. Caralho. Mostra aqui o lixo aqui. Mostra tudo aqui, ó. Pro pessoal de casa aí, ó. As mosca varejeira. Isso, mostra tudo. Documenta tudo. Pessoal gosta disso. Gosta de assistir aqui por causa disso. Porque a gente mostra tudo. True. Mostra o chãozinho do Parque Madureira, como é que é. Isso aí deu trabalho. Pedra a pedra pra colocar. Papo reto. Nesse tantão de caminho aqui. Vai até a Rocha Miranda. Imagina essa porra toda de pedrinha, pedrinha. Ou eles botam de uma vez só. Não sei. Você no chat aí, pode ajudar? Como é que bota essa porra? É, é blocado. De repente alguém até aprende sobre isso. Deu pra passar de ano? Bem mesmo. Vai lá, joga uma dança. A molecada deu muito o final da porra. Deu pra passar de ano? Bem mesmo. Vai lá, joga uma dança. E aí, caralho. Ei, ei, ei. Toma, tem aí. Lerdão. Que dança é essa? Putz, que amigas toca. Tá vendendo bala. Ih, tchiqui, tá confundido. Tchiqui, tchiqui, tchiqui. Tchiqui, tchiqui, uma dança. Ih, rebolada. Caralho, meu cabelo do Ramírez, cara. Olha os teus amigos aí, cara. Caralho, só lerdão. Vai, joga a tua. Vai, foda-se. Joga ali, cara. Peidou, né? Peidou, tá bom? Pelo menos os homenor botaram a cara, pô. Vai, Tiberão, chega aí. Vai, Tiberão. Vai lá no prédio. Já entrei quando eu era criança, cara. Porra, peidou. Eu já tô ali comi pra ele. É mesmo? Foi, foi. É mesmo? Ele era pequenininho, ele era... Chega aí, chega aí. Vai, Ligão, chega aí, Ligão. Pô, você está tumultuando aí, mano. Eu te dei um legume, né? Papo reto? Foi mesmo, até pão. Eu tô ligado, foi de um vídeo que eu tava entregando legume. Caralho, tu tá grandão, moleque. Tô mesmo. Caralho, que vídeo é esse? Editor, bota esse vídeo aí, eu entregando legume, vai as crianças. Pô, aí é foda. Vai querer bater de... Ah, eu queria ver o vídeo. De frente, dançar? Eita. Pô. Pronto. Aê, mãozinha pra cima. Momento de tensão, filma aqui a plateia toda. Filma a plateia toda. Vai, molequinha. Pode dançar. Deixa isso tudo. Deixa isso. Deixa isso. Deixa isso. Eita. Caralho, quebra. Quebra. Foi, foi, foi. Vem aqui. Mandou bem, mandou bem, foi desinibido. Pô, meteu a cara. Meteu a cara, meteu a cara. Barulho pra ele. Barulho pra ele. Barulho pra ele. Ganhou, moleque. Ganhou, moleque. Parabéns. Quer falar algum bagulho? Quero. Agradecer, vai lá. Ô, agradeço. Me segue no Instagram aí. Qual, qual é teu Instagram? Vai ter que falar. É, littlehairdelas. Ah, caralho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, moleque. Porra, mentira. Mentira. Caralho. É ele mesmo, mano. Littlehairdelas. Littleunderlandhair.delas. Caralho, moleque é pico. Parque, eu sou dono de tudo aqui, tá? Ah, é chique, né? É. Sou o proprietário, o majoritário, o sócio majoritário. Isso aí. Majorital. Isso aí. Quero também, como eu passo. Tô fechado com os grandes aí, graúdos. O que que tu quer de Natal? Pede aí, de repente, uma sociedade aqui no Par. Né, quem sabe, né? E você, o que que quer de Natal? Muito dinheiro no bolso. Papo reto? Papo reto. Então vai ser resolvido agora. Papo reto. Cadê o bolso? Não pegue. Esqueci em casa, amor. Dei no bolso. Dentro da cuequinha não tem, não? Olha aí. Não tem, não. Pra você, o que que eu tenho dentro da cuequinha? Cara, olha a camisa. Olha a camisa do malandro aqui. Camisa do romântico, filho. Olha lá. Linda e maravilhosa. Olha lá. Romântico. Desde a linha que eu me passei. Olha, fora que tu vai dar isso. Eu quero só... O tigrin tava andando, né? O que é isso, cara? Aí virou pra... Já tá rindo? Calma aí. Vai chegar, não é? Começou agora. O tigrin tava andando, né? Aí ele tomou três lanhadas na cara. Lau, lau, lau. De um cachorro feroz. Aí esse cachorro... Passou-se um tempo e se arrependeu de ter feito isso. Virou gospel. O cachorro começou a orar. Aí... Nisso que ele começou a orar, que eu sei que é o tigrin veio. Eu vou me cagar aqui agora. Vou... Eu vou me cagar aqui agora. Voltamos aqui ao motivo do término. Era muita discussão, tá ligado? Era discussão por coisa boba. Aí isso acabou desgastando o bagulho. Calma aí. Mas teve alguma discussão específica? Não. Que ficou marcada como o término ali específico. Não, é porque foi muita discussão mesmo, tá ligado? Quanta uma pra gente, por exemplo. Porque tu queria... É porque foi tantas que eu nem lembro, tá ligado? Tá vendo como é que a gente esquece? Papo reto. Não vale de nada brigar. Se o papo foi pro carro de bagulho bobo e nem sabe. Exato, tá ligado? Você já brigou pro carro de bagulho bobo? Já. Tu tá namorando agora? Tô. A mulher tá aí. Ah, vem pra cá. Pode entrar aqui no nosso programa. Tadinha, tá envergonhada. Mas assim, então faz o seguinte, Lec. Ela vai assistir depois. Agora ela não vai... Ela vai se morder de vergonha. Ela vai assistir depois e tu joga aqui na tela. Uma declaração pra tua mina. Aí tu aprende como é que faz animal. Amor, eu te conheci há pouco tempo, entendeu? Mas eu tô apaixonado por você. Quero saber só pra te falar que eu te amo, entendeu? Boa, meu. Beijo. Aí, salva de palmas, chat. Ah, eu quero um presente. Traz-me aí de volta. De novo. Qual o nome dela? Pamela. Liga pra ela aí. Eu não tenho crédito. Por isso que ela não fica contigo. Tu é um fudido. Opa, calma aí. Projeto esportivo. Mãozinha pra cima. Vamos ver quem eu sou. Mãozinha pra cima. Momento de tensão. Momento de tensão. Momento de tensão. Jogo de fonte. Errou. Cartolouco. Pô, estuda um pouquinho. Cartolouco. Cartolouco. Cartolouco? Cartolouco da fazenda. Cartolouco da fazenda. Cartolouco da fazenda e tal. Ah, eu vi, assisti. É, e tal. Fiquei jogando... Muito lixo, cara. Jogaram um negócio na minha cara. Creme de cabelo. Lembra disso? Lembro. Passei um perrengue. Passei um perrengue lá. Por que fizeram isso, gente? Meu Deus. Ah, o pessoal gosta de... Bafafá. É, você vai mostrar. Sabe que tem câmera. É, gosta de você vai mostrar. Exatamente. Eu odeio o pessoal que vê câmera e já quer, ó... As pessoas têm que ter o pé no chão. As pessoas têm que ter o pé no chão. Ser elas mesmas. É verdade. Entendeu? E fazer ali o que tem que ser feito. Que é o quê? O prêmio, o dinheiro. Ser o dinheiro. Mas aí não dá audiência, entendeu? Mas elas podem dar audiência sendo elas mesmas. É, elas mesmas. Exatamente, ser elas mesmas. Porque já é difícil a gente ser a gente mesmo, porque vai querer imitar os outros. Ah, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você, por exemplo, arroz por cima ou por baixo do feijão? De acordo com a vontade de quem vai comer. Mas pra você, você... Pra mim? É. Por cima do feijão. Por cima do feijão? Sim. Isso aí vai dar uma polêmica danada, hein? O feijão e depois coloca o arroz. Meu Deus! Errou, errou. Errou. Concordam com isso? Concordo. Eu concordo. Feijão embaixo, arroz em cima? Isso aí. Você não pega o feijão e molha o arroz, não? Não, não, não. Que isso! Errou! Eu coloco pra mim assim e sirvo pras pessoas na minha casa, assim, pras visitas, dessa forma. Com o feijãozinho por cima? Não. Não, você... Ih, então aí ela na casa vai dar problema. Isso. Pois em cima e do lado ainda tem... Tu consegue abrir uma sessãozinha pra mim quando eu for lá? Claro, claro. É, você é a visita, você é que... É você que manda, é claro. Nós temos que ser educados, já. Então é uma pessoa muito bacana, muita gente boa e tá aí. Tem que continuar brilhando. Tchau. Tem que continuar brilhando, gente. É isso aí, sucesso. O sucesso é isso, não tem segredo, tem que ser ele mesmo. Humilde, humilde. Pô, a senhora é simpática pra caralho, tá ligado? Aí vai um idiota desse aqui, pô, não tem caralho, cara. Ele abusa a boa vontade, cara. Você é ajudante do Papai Noel também, assim como eu, certo? Correto. Ele te mandou aqui em Badureira, me mandou também, mandou outros pra outros lugares. Todo mundo trabalha na minha, pô. Realengo, tem parceiro nosso em Realengo. Só pra vocês de casa entenderem que é um business. O Noel tá organizando isso tudo, é o CEO maior, né? Tem algum presente que tu vai entregar pra alguém em específico? Vou entregar pra garotinha ali. É mesmo? Olha aí. Papai Noel, eu trouxe pra você. Já era meu. Ih, tu pegou o skate que já era nela e entregou? Aquelas crocâncias. Jogo é jogo, treino é treino. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Pô, a criança fala já era meu e ele responder com aquelas crocâncias. É foda demais. O skate que já era nela e entregou? Aquelas crocâncias. Jogo é jogo, treino é treino. Ah! Deixa o saco dele! Deixa o saco dele! Deixa o saco dele! Babaquissa, né, pô? Tu ouviu? Tem coisa horrível. Fica gritando, falando um monte de besteira. Um monte de besteira. O que que foi? Foi eu naquela hora, tu falou que eu tô fazendo bicicleta até agora, eu tô fazendo bicicleta. Essa coroa é muito pica. Que gracinha! Salva de palmas no chat. Aí, posso tentar ser um mestre de sala aqui, Lec? Com a vontade. Olha o meu jeito aqui, tá? Vamos lá. E a gente vai dar entretenimento e vai alegrando. Finalzinho de ano aí, todo mundo já chapado vendo o meu vídeo. Vambora, Noel. Noel, mestre de sala. Noel, pessoal, gosta de um... Vambora! Vambora! Ele caiu sem o chão. Olha! Ai, se você vai perder seu cargo... Olha aí! Vou querer uma caipirinha, gente. Ai, pô, se fala, o maluco é bom, mano. E morango. Como é de sala? Um pouquinho de limão. Mas é porque trocou. Mais vodka do que limão e morango. 10, 15 ou 20. Voltamos aqui. E agora sim. Caralho, é agora. É agora. Momento final do vídeo. Pô. Vocês vão saber o que a minha amiga quer de presente. Vai lá. Te vi cantando e dançando. Opa! Ela deu uma pista. Segura. Até o final do... Tem alguma coisa pra falar pro pessoal dos outros estados? Além de mandar tomar no cu. É... Não vai tomar no cu bem dito. Vai tomar no cu, todo mundo. Caralho. No centro do olho do cu? Esse é um bom vai tomar no cu. É o melhor que... Então eu vou... Então eu vou fortalecer também os caras da Tatu. Meu amigo, gente boa pra caraca. Tatu, brabo, brabo. Giovanni. Aê, Giovanni. Aê, rapaziada, dedão pra ele. Giovanni. Caralho. O cara tá dando a vida. Não vai tomar no cu, mano. Do Neyden largou. Do Neyden largou, mano. O cara fez um desenho com o Adri nas costas dele. Pede pra ele mostrar. Mostra, Fraze. Aê. Eu não tenho... Eu não tenho Tatu. Eu não tenho Tatu, não. Não tenho Tatu, não. Mas aí, ó. Dedada neles. Dedada neles, mano. Não tem Tatu no corpo, não. Aê, mostra aí. Caralho, vai pro resto. Deitado não. O cabelo tá escondendo, pô. O cabelo tá escondendo. Eu acho que eu tô muito duido, mano. Que que eu tiro da... Que é isso? Faz aqui, Madureira. Faz isso não, velho. Que é isso? Caralho, o coroa ficou maluco. Aqui é doideira, moleque. Aqui é doideira, pô. Vai, tudo bem, meninas? Já falei com vocês. Vocês me trataram mal ou a beça? Ah, tá. E os stencilzinhos, todos organizados aí. Mostra aqui. Maca aqui, ó. Muito bem feito. Senta aqui, fazer a tatua aqui. Será que eu meto uma tatua aqui, ó? Rabispurão, cara. Onde é que vai jogar a tatuagem? Será que eu meto uma tatua aqui agora? Se é raro, não joga adesivo. Isso aí é a história pra eu ir dormir, mano. Tem que jogar um rabisco. Se é raro, não joga adesivo. Eu vou um rabisco. Tem uma ideia? Mano, tem que ser um bagulho bem na tua cara. Bem... Ha, ha, pô. Estamos aqui com... O que é isso? Maria de Lourdes. Olha, Maria de Lourdes lançou o roxo, filho. O Zepa e Maria de Lourdes. Natal. Tem que ter peru? Tem. Tem que ter peru. O bacalhau, o bacalhau. O bacalhauzinho com a matadinha. E do dia seguinte? A farofa. Farofa nada. Rabanadinha. O que mais? Traz, traz mais um. Seriguela. Sarapatel. Melancia. Vatapá. Girimum. Mais o quê? Cara, o Defante não dá, mano. Tudo. Baby, baby do baby do Biruleibe. Leibe. Que time é teu? Olha lá. Que time é teu, outro já fumou. Aí ele quer arrombar com o Brinca. Errou a Brinca, viado. Porra, ele ria. Meu parceiro. Anny, mostra lá. Mostra lá. Ele é sacanagem, meu irmão. Para doer ele é Brinca, não é palmador, não. Para doer ele é Brinca, não é palmador, não. É bom. Todos os outros do trinco. O que é isso? O Ramon ficou maluco. Olha lá. Aê. Eu peguei. Ih, olha aqui. Eu peguei. Cadê o Lemone? É o Lemone? Tá saindo o quê de chapéu? Porra, tá saindo muito lambi-lambi, cara. O que é lambi-lambi? O que é chupi? Ah, de pergê. Jereca. Cadê o presente misterioso? Ih. Olha quem tá aqui. Caralho, cara. E teu pai. Fala, Piotr. Dá benção. Dá benção. Deus lhe abençoe. Família, ó, último vídeo do canal. Quero agradecer por esse ano maravilhoso. A cada um de vocês por terem dado likezinho, assistido, compartilhado aí meus vídeos. Não só aqui, mas no Rango Brabo, que eu tô fazendo no Podpá. Vocês me deram muita moral. Esse ano foi um ano com muito vídeo, muitos cortes virais. Correto. E eu sou muito grato a isso, por ter vocês aí desde sempre, desde o início da caminhada. Tá bom? Um feliz Natal aí pra vocês e a família de vocês. Feliz Ano Novo. E ano que vem, em 2024, vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Vou aumentar a frequência, então fica comigo. E vai ter mais show também. A todos que foram nos meus shows, muito obrigado também. Porque o projeto começou em 2023, mas continua em 2024, a turnê Robson. Eu vou divulgar meus shows por aqui, então eu fiquei ligados aí no meu Instagram também. Se você não me segue no Instagram, pelo amor de Deus. Vou botar aqui, ó, de bobeirinha. Só de bobeirinha. Pra de repente... Ih, nem seguia ele. Tá bom? Fui! Feliz 2024! Tá aí, mano. Tá aí. Cara, sério, muito doente. Vai ter vídeo mesmo. Moleque, vai tomar no... Tua filha não é muito certa, não. Inacreditável, moleque. Cara, que vídeo, hein, moleque. E o presente da mulher? Pô, cara. Isso importa, mano. Logo no vídeo do Defante, cara. Tu acha que ele ia mostrar o que a mulher ia querer, cara? Tá nem aí. Pô. Tu acha que ele ia mostrar o que a mulher... O que tinha na canela dele? Porra, era uma tatuagem da pica, cara. Tô prestando atenção no vídeo, não, caralho? Calma. Eu tô calmo, pô. Tchau. Tchau.